Coutinho, mãe do ex-governador Ricardo Coutinho. Ela estava internada há três dias no hospital Nossa Senhora das Neves, aqui em João Pessoa. Ela tinha 93 anos e sofreu de Alzheimer. O velório acontece no crematório de Cabedelo e o corpo deve ser cremado às três horas da tarde desta segunda-feira. Uma perda irreparável para o ex-governador Ricardo Coutinho e a família. E com essa imagem aí bonita do ex-governador ao lado da mãe, na sua primeira posse como governador, a gente vai ao intervalo comercial.